Enamoré de uma jovem sabanera Enamoré de uma jovem sabanera Enamoré de uma jovem sabanera Ela não era tão branca como rosa Mas sim era morenita como eu Al despedir-se me deu um abraço E um beijo me deu Al despedir-se me deu um abraço E um beijo me deu um beijo Ai, mamá, te me vou Ai, mamá, te me vou Ai, mamá, te me vou Ai, mamá, te me vou